Cara, eu não tenho sorte, eu não tenho sorte. Fala aí rapaziada, eu sou o Tizze, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, terceira vez, velho. A primeira vez eu consegui gravar o áudio do jogo, porém o vídeo ficou todo travando. A segunda vez, que foi a última agora, eu esqueci de iniciar a gravação do computador. Nossa, como eu sou burro, cara! Bom, galera, sejam bem-vindos a segundo vídeo da nossa série aí de modo carreira no FIFA. Estamos jogando a nossa pré-temporada da Copa Continental Europeia em Portugal, cara. Estamos com o Wolves. A gente ganhou todos os jogos até agora. Por que todos os jogos, sendo que eu só gravei um? Porque foi como eu falei, galera. Eu tinha gravado, porém, deu tudo errado. Bom, seguinte, nesses vídeos que eu tentei gravar e deu errado, eu joguei dois jogos. Um contra o Sporting, eu ganhei de 1x0. O outro eu simulei o jogo contra o Braga, ganhei de 2x0. E joguei a semifinal contra um time lá que eu nem sei. E ganhei de 3x1. Então a gente tá na final agora da Copa Continental, que é em Portugal essa Copa. E a final agora é contra o Lyon, cara. É contra o Lyon. Vou botar um funizão aqui com vocês. Vocês vão estar vendo ali, ó. Vou continuar aqui a carreira porque eu tinha salvo, né? Porque eu ia editar o vídeo. Mas isso aqui, né? Não foi gravado. Bom, nesse meio tempo eu contratei um jogador do Liverpool bem fraquinho, mas só que tem 17 anos. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos antes de entrar nas notificações aqui pra gente dar uma olhada. A gente já passou da semifinal e estamos na final agora. Então a gente já ganhou 3 milhões e 390. Se a gente ganhar a Copa agora final, que a gente vai jogar aqui no vídeo, a gente vai ganhar 8 milhões no total, se eu não me engano. E também a gente contratou esse jogador aqui, o Kijana Hover, eu acho que é esse o nome dele. Ele é do Liverpool, ele é no lateral direito, só que ele é bem fraquinho, tem 60 e pouco. A gente negociou com o técnico do Liverpool, o jogador foi muito da hora. Eu achei que tava gravando, mas eu não tava. E olha o nosso lucro do time, cara. Tava em 5 milhões, agora já tá em 12 milhões. A gente tá lucrando muito o ovo, está crescendo em busca aí do título da Premier League. Vou mostrar aqui pra vocês. Colocaram novos jogadores pra gente ficar de olho. Tem bastante jogador novo, eu queria negociar um jogador mais forte. Porém, os jogadores que eu tentei negociar, eles tão tudo em time novo, um negócio assim, então não dá pra me trazer. Olha, esse francês aqui tá bom, hein? Meio campo esquerdo. Vamos ver se a gente consegue negociar com ele. Vamos colocar a nossa central de negociação lá. Vamos tentar negociar com esse cara aqui que ele parece ser bom. Ele é novo... Não, não é. Não é, vamos negociar, vamos negociar. É que os outros que eu tentei negociar, eles eram novos no time e tal. Vamos começar? Vamos começar, vamos conversar, cara. Tá, vamos ver. A gente já contratou um jogador, agora que a gente tá na final, vamos contratar esse meio aí. A gente não sabe a força dele. Verba salarial, a gente pode negociar até 500 mil de salário. Tá, mas eu não sei qual que é o valor atual dele hoje. Difícil, né? Eu tinha que ter... Ah, eu bobeei. Vamos dar 2 milhões. Eu não sei qual que é o valor dele. Eu acho que ele não vai aceitar porque eu acho que o valor dele é maior. Vamos ver. Eu acho que ele não vai aceitar porque o valor dele é maior. Eu não... Eu não pedi pro olheiro olhar ele, né? Pra mim saber o valor, a força dele. Mas vamos ver o que ele vai falar com essa resposta aí. Minha cara! Tá, então vamos pular o tempo agora, galera. A final está marcada. Eu sei que depois da final a gente tem um primeiro jogo contra o Leicester na nossa Premier League. Estão preparados? Vocês estão preparados? Comentem aí se vocês estão preparados pra final da nossa Copa Continental em Portugal, cara. Vamos colocar 5 minutos porque eu não tenho paciência. Tá no semi-pro porque eu tô jogando no teclado, tá, galera? Eu não sei jogar no teclado. Lembrando, a gente não tem como gravar o áudio do jogo, então vocês vão estar ouvindo uma música aí no fundo. E vai começar a final aí da Copa Continental, cara. Wolves vs Lyon, cara. Esse jogo vai estar difícil. Thiago Leifert e Caio Ribeiro narrando o jogo. Olha a taça que linda. Vamos lá, time, em busca da vitória. E começa o jogo, Wolves vs Lyon. Nossa, quase. Quase o Imenos já começou. Tá, é a final e é contra o Lyon. Time bom. Se não fosse a final, eu ia colocar pra simular o jogo. Eu simulei o jogo contra o Braga. Os outros jogos eu joguei. Vai, João Vultinho! Caraca, velho! Tranquilidade, time. É a final, eu tô nervoso. Mas a gente não pode... Eu não posso passar nervoso pro jogador, né? Já que eu sou o técnico. Lançou. Lindo passe. Cruzou. Golaço! Golaço do Imenos. Tá jogando muito, cara. Tá jogando muito esse atacante. Tá jogando muito, cara. Fez um headstreak no último jogo. Que lançamento do jogo, Jota. Pegou de primeiro do vôlei. Nossa! Que golaço, cara. Que golaço. Raul Jiménez. Tá, a gente tá conhecendo mais o time do Wolves. Eu sei que é uma pré-temporada, é um jogo amistoso. Mas, cara, vale 8 milhões e é contra o Lyon. Bom treinamento, já. Tomar cuidado que o primeiro jogo contra a Fiorentina, que era um time forte, a gente tomou dois gols de erro meu, né? Não foi nem de erro dos caras, nem nada. Lindo passe. Lindo passe. Vai, Traoré. Vai, Traoré. Tentei cruzar, mano. Um, dois. Lindamente. Passa, 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 passa. Passa de novo. Passa de novo aqui. Opas. Não, era pra me chutar. Agora eu fui querer... Queria ser muito gentil. Ai, escantei de novo. Tá, o Lyon tá pressionando o final do primeiro tempo. Mas a gente tá bem ainda. Vamos lá. Segura esse placar, cara. Ou faz mais um pra mim ficar tranquilo. Meu Deus, tira esse negócio daí. Tira a zaga de novo. Apita, Juiz. Tá, tá tranquilo. Primeiro tempo, 1x0. Gol do Rui menos. Golaço de voleio. Cara, eu vou continuar com o mesmo time no meio do primeiro tempo. Qualquer coisa eu troco, velho. Porque o time ainda não tá cansado totalmente. Temos a arma secreta, que é o Traoré ainda. Não aproveitei muito o Traoré no primeiro tempo. Essa é a arma secreta, ó. Não, era pro outro. O que que eu... Ah, a jogada foi boa, galera. Foi bem pensado. Ah, cara. Recuperaram de novo. O Lyon tá crescendo em campo, né? Na verdade, já cresceu bastante já. Ficou estranho o que eu falei, mas eu tô falando do Lyon, gente. Cruzou! Vai! Caraca, quase gol de jogo, Jota. Tá, vamos lá. Segurar o tempo aí, porque tá acabando o jogo. E a gente tá com a vontade. Ah lá! Era pro outro! Chuta esse negócio, meu Deus. Que várzea. Que jogo feio. Vai, Jimenez! Gol! Pra tranquilizar. Ufa, galera! 2x0, um gol no final do segundo tempo. O Jimenez vai ser o artilheiro do campeonato, certeza. Campeão! Vamos, campeão, galera! É, até que o do Lyon aí sentiu a pressão do ovo, o lobo. Vamos ver a entrega da taça aí, né? Cara, que foda, que foda. Só deu dois vídeos nessa sériezinha, porque infelizmente deu erro os outros vídeos. Mas é assim, aprendendo com erro. Campeão! Não vai estar com o áudio pra vocês do jogo, mas a torcida tá gritando, olha. A foto, olha a foto, olha a foto. Vai, vamos tirar a foto. Vamos deixar o vídeo por aqui, rapaziada. Fomos campeão aí da nossa Copa em Portugal, mano. Com o Wolves, nossa pré-temporada. Vai começar agora a Premier League. O objetivo nosso é chegar entre os primeiros pra gente ir pra Champions League. Não sei se a gente vai estar na Champions League, eu acho que não, né? Mas o objetivo nosso é, pelo menos, ir pra Champions League ou pra Europa League. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá, vamos continuar essa série agora na Premier League. Como eu falei, galera, deu erro os outros dois vídeos. Por isso que só deu dois vídeos essa pré-temporada. Mas ainda bem também, né? Porque era só uma pré-temporada. Foi bom que já pulamos ela. E agora a gente vai começar a Premier League. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Fomos campeão do nosso primeiro torneio de FIFA. Eu tô jogando semipro só porque eu ainda tô no teclado. Quando eu tiver no controle, eu coloco no profissional. Se eu sentir que ainda tá fácil, eu aumento o nível, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever na canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau. Fomos campeãos, cara. Nossa, comenta aí, galera. Até o próximo vídeo e tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.